Oi, lindezas! Tudo bem com vocês, amores? Sei que tomei a sumidinha pelo canal, me desculpe, mas tô numa correria. Prometo que vou trazer, voltar a ter vídeo pelo menos uma vez por semana, tá? Passando essa correria, eu volto com tudo. Agora, vim falar o que eu trouxe pra vocês. Essa make Mara, que eu estou nessa vibe sim de make vermelhinha. E, choque, apenas usei uma paleta só e vocês vão conferir nesse vídeo o lançamento da marca que eu mais gosto, que é a Rupi Rose, vocês já sabem. Gente, apenas uma paleta fazendo blush, contorno, iluminador e sombra. Então, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever pra ficar atualizado quando tiver vídeo em primeira mão. E deem aqui sugestões se vocês querem que eu grave mais vídeos com vocês, tá? Fica aqui coladinho comigo e chega de blá, blá, blá e bora conferir. Vou começar pela preparação da pele, que eu vou usar o Colos, que eu já fiz uma resenha no Insta. Pra quem não me acompanha, vai lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando, tô interagindo com vocês. Então, vamos começar a preparação. Três gotinhas já são... Ai, foi muito. Três gotinhas já são o suficiente, tá? Eu acho que eu coloquei demais. Ai, ele deixa um aspecto refrescante, sabe? Hidrata. E, gente, eu já tô com a sobrancelha já arrumada, tá? Aí eu vou esperar, vou esperar uns cinco minutinhos e já volto. Agora eu vou usar a base que eu tô usando agora no momento, que é a Tracto, testando ela. E eu vou usar a esponjinha. E a cor é 04, tá? Eu gosto, eu não passo, às vezes, com o pincel também, mas eu gosto de passar com a esponjinha, porque ela deixa um aspecto mais natural. E ela tá umedecida. Então, nem lá. Bom, agora eu vou pro corretivo. O corretivo eu uso o mesmo também. O da Tracto. Tá efeito mate. Essa é a cor beige claro. Vou passar nas áreas onde eu quero iluminar. Eu vou pegar o pó da Vult, o 01, tá até acabando. E vou passar só na região dos olhos. E vou tacar pó, que o de centro que eu faço. Que é pra selar e fixar bem o corretivo. Pra ele não escorrer, ele não craquelar. Então, vai sem dó, que depois você vai espalhar. Nossa Senhora! Tô parecendo uma índia com esse risco. Agora eu vou vir com 02. O Vult 02 espalhar no restante do rosto. E aproveitar e espumar esse 01, tá? Agora, é o que eu tinha mostrado pra vocês. Esse lançamento da Ruby Rose. Ele vem duas opções de iluminador. Duas de contorno. Blush e sombra. Então, gente, eu vou usar essa paleta pra fazer a make toda. E o bom é isso. Você não precisa gastar com vários produtos. Uma só paleta, ela já vem em tudo. Pra viajar, é muito mais prático levar uma só do que várias separadas. E você pode acabar esquecendo. Isso daqui tá tudo junto. Então, facilita bastante. Eu vou começar usando, fazendo a base. Com esse bege aqui. Vou usar esse pincel aqui. Esse é da Macrylan. É o B901. Tá vendo? Ele é achafadinho. E vou passar no olho todo. Gente, é muito prático. Porque o próprio contorno, eu tô usando como sombra. Então, dá pra você criar várias makes, apenas com uma paleta só. Vou usar o vermelhinho. Só na raiz, tá? Não vou chegar até em cima. Eu vou usar o mesmo vermelho que eu usei. E vou passar a gente aqui, ó. Só a metade, tá? Ó, o roninho da sombra de cima e a de baixo. Tá vendo? Vai até a metade. Aí eu limpo o pincel. E vou usar o marronzinho que eu usei pra fazer a base. E vou passar por cima dessa sombra vermelha. Agora eu vou fazer a parte do contorno. Vou devolver a sombra do meu rosto. Porque tá tudo pálido. Vocês estão vendo, né? A mesma que eu usei pra fazer a base da minha sombra, eu vou usar pro contorno. Que é essa daqui, tá? Ó, o mesmo pincel eu aperto e passo aqui pra afinar. Agora é a hora de esfumar. Vou usar esse da Dailo. E vou esfumar tudo. De blush, eu vou usar esse meio rosadinho. Ó, esse daqui. E vou usar o pincel da Macrylan. Tá vendo, gente? Que eu tô fazendo a make toda. Só, apenas, usando uma paleta. Isso é mara, gente. Facilita muito a nossa vida. Porque eu gosto disso. Qualidade e praticidade. É muito pigmentado. Sem contar o cheiro dessa paleta. O cheiro é muito bom. Olha, já tá ficando um esfumado bonito. Tô gostando. E agora é a parte do iluminador. Eu vou usar a paleta de novo. Porque ela tem tudo, né? Vou misturar os dois. Ultimamente, tô gostando de misturar esses dois aqui. Eu vou pegar um pouquinho de cada. Olha isso! Meu senhor! Ele é muito power. Sem contar o preço, né, gente? Isso que eu mais gosto. Barato. Meu, os lançamentos da Ruby Rose. Vocês estão arrasando o Ruby Rose. Um pouquinho no nariz. Aqui. Um pouquinho no arco. Do cupido. Coisa básica, né, gente? Vocês estão vendo? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Que eu não sei que marca que é. Eu comprei no Xing Ling. Ó. E vou pegar os dois. Misturar os dois iluminadores. Vou passar rente a sobrancelha. Voltei. Cílios apicados. Dá uma baita diferença, ó. Gente, uma coisa que eu esqueci. Foi iluminar o canto interno. Eu sei que eu sou oriental. Mas eu tenho um cantinho interno, tá? E eu vou usar... Porque antes, quando eu era pequena, gente, eu era revoltada. Porque eu falava, eu não tenho canto interno que nem as meninas pra fazer aqui o cantinho. Mas eu criei o meu e eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu vou usar os dois. A misturinha dos dois também. E vou me iluminar até a alma, né? Então vamos lá. O batom, eu vou usar dois. São praticamente do mesmo tom. O da Latica, vou usar o da Latica. E esse daqui da Avon. A coleção Mark. Eu acho que é isso. A da Latica é cor... É número 34. E esse daqui da Avon é o nude vinil. Eu vou misturar os dois. Vamos ver o que vai dar. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês encontrarem aí na cidade de vocês, testem essa paleta também. Que dá pra fazer diversos tipos de make. Vocês vão gostar. Um beijo e até a próxima. Tchau!